Pessoal, tudo bom com vocês? Gente, não reparem Não reparem porque hoje eu tô muito trabalhadeira Olha, eu tô muito trabalhadeira, mas esse horário em plena luz do dia, gente, olha onde que eu tô Tô na cama improvisada, tô aqui na casa do Solares Eu resolvi, alguns dias atrás, trazer algumas coisas pra cá, por quê? Porque eu fico indo aqui, eu tô morando em duas casas praticamente Porque aqui tem uns animais, tem bastante coisa pra cuidar, tem a questão da obra Então, como eu tenho que ficar muito aqui, tem dia que a gente até dorme aqui Então eu falei, eu vou trazer um pouco de roupa, assim, me trouxe nem 30% das roupas, mas trouxe um pouco de roupa E o colchão, esse colchão já tava aqui Gente, o Zeus nunca deixou gravar, ele tava quietinho, acho que é porque ele tá escutando minha voz Essa noite, por exemplo, a gente dormiu aqui, ó, trouxe a TV das crianças Porque a gente dormiu aqui, como essa TV é levinha, ela vai e volta a hora que precisar E aí essa noite eu trouxe ela Estou aqui, estou no vídeo, eu não tô aqui na cama, mas não estou à toa Quero mostrar pra vocês que bonitinho, eu dei uma ótima, assim, uma super arrumação nesse quarto Tinha, assim, como eu não tava morando em ninguém, tinha algumas aranhinhas, algumas, assim, poeiras Mas isso mesmo Botei a cortina no... na janela Ó O guarda-roupa tá aqui, ele tá sem as portas ainda, ó As portas tão lá atrás Mas eu botei desse lado aqui roupa das crianças Desse lado aqui roupa da minha mãe Desse lado aqui roupa minha E meus cadernos, que também vão pra lá e pra cá me acompanhando Meu namorado, deixa a roupa dele ir na bolsa dele Que ele não quer botar aqui, não sei porquê Não quer botar aqui Gente, hoje eu dei banho no Zeus Cadê o Zeus? O Zeus é o cara feio Esse pano, você pegou? Esse pano tava lá em cima, que foi que eu dessequei Pendurado Ele faz muita bagunça, gente Meu sim, vergonha Vem cá, pula aqui Pula aqui Ai, que bonito, que bonito Pula aqui, pula aqui Ai, bebejão, bebejão Ele é muito amoroso, gente E eu preciso mostrar pra vocês como a obra tá linda Eu preciso muito Tá Vamos lá, eu tô aqui dentro de meia Porque eu também dei uma super limpeza aqui no chão do quarto Aqui no chão da sala Tem bolsas ali Então eu tô andando aqui dentro só de meia Na cozinha não, na cozinha eu já calço um chinelo Que a cozinha eu ainda vou lavar o chão Dei uma varrida e tal, tirei poeira Mas eu quero jogar água mesmo Falando nisso eu lavei o banheiro Eu não filmei nada pra vocês, né Tinha coisa demais pra fazer, eu fazia ou eu gravava Mas tipo, joguei água no vaso Olha que emoção, gente Agora eu vou lá em cima mostrar a obra pra vocês Os pedreiros estão quietos Será que eles estão me ouvindo? Vou mostrar a obra pra vocês Ué, será que eu tranquei aqui? Não, né Ah, eles estão lá ouvindo o rádio Gente, assistam o vídeo até o final Porque no final eu quero conversar com vocês Sério, babado Gente, olha que perfeição Viram? Ele tá embolsando Vou mostrar pra vocês quando tá ali Eles trabalham ouvindo o rádio Gente, aqui já tá tudo embolsado, ó Só falta o banheiro Aliás, eu tava pensando assim Ué, quando ele vai embolsar o banheiro? Eu lembrei que ele vai botar azulejo Aí não precisa embolsar Ó, que lindo esse cômodo aqui Tá enorme, ó Aqui Aqui deve ter uns 6 metros de comprimento Não, não, 6 não, peraí 3 metros de comprimento Eu criei que aqui tem É uns 6 metros, que exagero, né? Mas olha como fica lindo, embolsado Ele já botou os pontos das tomadas, ó E eu gosto bastante de tomada Gente, não liga o barulho do rádio, não Eu gosto bastante de tomada, sim, ó As meninas, graças a Deus Não são de fiar nada de tomada Então eu falei Bota bastante tomada Nunca tomar Não tô vendo eles Ai, olha aqui Essa parte eles têm que nivelar, ó Essa parte tá bem mais baixa E lá fora tá pintando Ai, eu não mostrei pra vocês ainda Pintando lá fora Eles devem tá lá fora Eu quero mostrar pintado lá fora Quando acabar Porque ele assim, sem acabar Não fica assim muito bonito Ai, gente, desculpa a escuridão Não fica assim muito bonito Então eu quero esperar acabar Pra eu mostrar pra vocês Ai, daqui a pouco a gente tem que ir pra casa A única coisa que eu tenho que levar É meu computador, meu celular Minhas coisas e meu... E a TV das crianças Nossa, foi muito bom dormir aqui, gente Muito top Dormiu eu e as crianças aqui Meu namorado dormiu no colchonete Que dobra lá na sala Acho que eu ia dormir em colchonete Não, mentira Mas é que o colchonete é fininho É assim, de solteiro Pra uma pessoa mesmo Nem pode se virar Aí eu dormi aqui Maravilhosa Nossa, eu dormi muito bem Com as crianças Gente, muita gente perguntando Quando é que eu vou visitar a mamãe Em breve Assim que der Assim que der, gente É porque tá muito correria Ah, mas... Fica quieto, né? Mas vai ter novidade Vai ter bastante coisa boa Meu cabelo Tem que fazer o cabelo... Amanhã Porque eu tomei aquela chuva Meu cabelo tava bonitão Tomei aquela chuva Ficou desse jeito sim Mas fazer o quê, né, minha gente? Gente, ainda falta botar muita coisa E tirar muita coisa do lugar Só sei que ontem eu vim aqui Deu uma ótima lavada nesse banheiro, ó A gente também tomou banho aqui ontem De vez em quando a gente toma banho aqui Até mais do que vocês sabem Porque... Igual Quando eu trabalho, assim Muita coisa que eu sou muito Ah, vou lavar os eus Ah, não sei o quê Tem que lavar quintal, não sei o quê Aí eu vou e tomo um banho aqui Porque, né, tá calor Aí eu tenho aqui Gente, eu tirei... Gente, eu limpei tudo isso Faz poucos dias Faz uma semana Aqui pega muita poeira Pois é Aqui a poeira vem muito rápido Eu acho que é por causa da obra Acho não, tenho certeza Dei um banho nos eus hoje Agora como eu tô esperta Eu só dou banho nele com focinheira Ah, tem um negócio que eu quero fazer Vou fazer depois Eu não posso falar um pouquinho mais alto Porque os gatos começam a miar Não vai... Gente, eu usei aquele pano pra secar ele Do banho Deixei ali pendurado pra secar No muro Vocês acreditam que ele puxou o pano? Agora, aposta que se eu pegar o pano Ele vai querer puxar Até agora eu já tinha o pano Ó, ó Aí ele quer morder, ó Eu não gosto de brincar de morder com ele Porque quando eu... Ai! Quando eu menos espero, ó Aí ele quer brincar de me morder Aí sabe o que eu tenho que fazer correndo? Não, agora ele parou Mas eu tenho que deixar isso aqui Isso aqui, ó Sempre aqui a amostra Eu não jogo nem água nele É só eu mostrar a mangueira que ele já para Aí você fala Mas Paty, que perigo esse cachorro aí E vocês crianças É um perigo, mas fazer o quê, né? E ele é tão fofinho Se ele olhar Ai, Deus Não, o que você tá fazendo comigo? Ó Ó, uma palhaçada, hein? Ei, neném Eu tenho que falar Vem cá Cadê? Vem cá Tá lá em cima Ai, ai, Deus O veterinário falou que eu tinha que falar grosso com ele Quando ele quiser vir com essas brincadeiras assim E eu falar Para, Zeus Pare com isso Só que eu tenho medo de falar bravo com ele Ele ficar bravo comigo Querer me morder Você tinha que ver a cara que ele fez agora Quando eu falei Para, Zeus Ele parou assim Mas ficou olhando para mim Com aquela cara séria Nenéis Ô, bebê Ficaram em casa o dia inteiro hoje Ele não deixou pegar o pano no chão Oi, neném Olha lá Olha lá, olha lá O dourado Dourado Olha, gente A lua Pessoal Vou ficando o vídeo por aqui Porque eu já falei o que eu queria falar Agora eu tô só enrolando vocês Então é melhor eu dar tchau logo Não percam o próximo vídeo Que tá babado Vou mostrar uma coisa que vocês Vou mostrar uma coisa Que vocês vão gostar de ver Eu acho, né? Ou não Bem, eu só sei que eu quero fazer um vídeo bem divertido para vocês Vou mostrar uma coisa aqui de casa Que vocês não tinham visto antes Mas eu vou mostrar para vocês Então não percam o próximo vídeo Deixa o seu like nesse vídeo Se você não é inscrito ainda Se inscreva aí embaixo Para não perder Os vlogs da obra Receita Tem que tirar um cocô que tá ali Já tirei tanto cocô hoje Para ter que tirar mais Receita Que eu fiz um bolo maravilhoso Já gravei Vou mostrar para vocês Ainda não é aquele bolo dos Sei quantos quilos de manteiga Mas vou mostrar para vocês E é isso, gente Tchau, um beijo E até a próxima Dá tchau para o pessoal Tchau, pessoal Ai Não abriu minha boca Que gostoso Que gostoso Mas não pode não Não pode limpar minha boca Beijo, gente Tchau